Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe pra vocês um protocolo utilizando apenas os produtos da Tulipia pra trazer a pele uma aparência mais jovial, mais iluminada e também mais hidratada. Bom, esse é o antes da minha paciente e eu comecei higienizando a pele dela com essa novidade da Tulipia que é a espuma de limpeza da linha Dermacus, que é uma espuma com tecnologia Sindic Rejuvenescedora. Ela vem com essa esponja facial aqui pra gente aplicar, porém, é uma dica que eu dou pra vocês, eu não vou utilizar essa esponjinha, tá? Eu indico utilizar essa esponja apenas de uso individual, se a gente quiser fazer o uso dela, tá bom? Por quê? Porque mesmo a gente higienizando, a higienização por si só não é o suficiente, tá? Muitas vezes se a gente for utilizar, por exemplo, em peles com acne, em peles com rosace, enfim, algum outro tipo de alteração que tenha alguma inflamação, não é bacana a gente utilizar, tá? Então eu priorizo apenas aplicar o produto nas minhas mãos, no caso, o mousse, né? Essa espuma linda, relaxante, maravilhosa, digo relaxante também, porque quando a gente espalha o mousse, não sei, gente, o barulhinho que ele faz, essa sensação gostosa de textura, sabe? Na pele, ela é, de verdade, ela é única e muito gostosa de receber. E eu brinco com as mãos, então eu vou fazendo uma massagem, enquanto eu vou higienizando toda a fase da minha cliente, toda a parte de pescoço também. E essa novidade da Tulipia, ela é uma linha principalmente pra peles que possuem algum tipo de sensibilidade, Então você pode utilizar, se você tem, é, busca, né, por produtos que são com essa tecnologia assim, desde que não vai ter ali surfactantes, nada muito abrasivo, tá bom? Ele tem princípios ativos que vão ajudar a restaurar ali a barreira cutânea, vai melhorar também suavizando as linhas finas e rugas, tá? Vai hidratar, vai promover esse cuidado, né, essa limpeza suave, ela é indicada também pro tratamento de acne, pro tratamento de manchas, vai deixar a pele mais iluminada, ela tem a gluconolactona, tem a lantoína, tem também a niacinamida e outros ingredientes maravilhosos, antioxidantes, hidratantes, e que vão fazer essa limpeza maravilhosa, tá? Depois eu pego o algodãozinho, umedecido em água, apenas em água, e vou fazendo a retirada dessa espuma. E eu quero já deixar aqui pra vocês que essa é a espuma que eu particularmente, eu tô usando na minha casa, tá, no meu dia a dia e no cuidado com a minha pele, é, na verdade, o higienizante, né, que eu mais amei na minha vida, não somente pelo cheirinho dele que é único, mas também por conta dos inúmeros benefícios e de como a minha pele ficou super aveludada, gente. Em seguida, nós viemos com uma esfoliação física, utilizando a calda esfoliante rejuvenescedora também, da Tulipia, que é da linha Favos. Eu queria que vocês sentissem aí da tela, na casinha de vocês, onde vocês estão assistindo esse vídeo, o cheiro dessa linha, gente. Toda a linha Favos, ela foi inspirada ali no mel, e como eu falei no início desse vídeo, eu busquei por causar essas sensações marcantes no meu protocolo, com os produtos da Tulipia, já que agora, nesse mês de abril de 2023, do dia 10, né, que já passou, até o dia 30 de abril, eles estão com uma promoção em alguns produtos que causam essas sensações gostosas, tá bom? Principalmente na questão de textura, de olfato também, tá bom? Trabalhando ali com a pele, não somente com os ativos, tá? Mas também com as sensações de uma fragrância única, gostosa, cheirosa, uma sensação que fica na pele bem gostosa também de receber. E esse esfoliante, gente, ele tem óleo de germem de trigo, tem semente de apricó, tem depantenol, que é um anti-inflamatório, antioxidante, tem também cristais de quartzo, super chique. E se você já tá gostando desse vídeo, de todas as informações que eu tô trazendo aqui pra você, e dicas também, já curte, se inscreva no canal também, e ativa as notificações, porque aí sempre que eu postar um vídeo novo, você recebe a notificação e já corre aqui pra me assistir. Bom, ele é considerado um elixir da beleza, então, esse elixir, que é um ativo, né, chamado Black Biome, que ele vem aí em toda a linha da Favos, ele é obtido por meio de um mel, lá da Suíça, que é uma abelha rara lá, tá bom? E vai fazer essa combinação de esfoliação e hidratação, né, removendo ali as impurezas e melhorando ali a barreira da nossa pele, a flora da nossa pele, tá? Vai regenerar, iluminar a pele, é indicado pra todo tipo de pele, porque ele não vai fazer uma esfoliação muito forte, muito abrasiva, tá bom? É de fácil remoção também, e vai facilitar potencializando essa permeação dos ativos. Então, vocês podem observar que eu vou fazendo essa massagem também, enquanto eu aplico a calda esfoliante, com os dedos, os polegares, os indicadores, fazendo esses movimentos circulares por toda a face, tá? Eu deixo também agir mais ou menos uns 5 minutinhos, e aí, com a gase e o algodãozinho dentro, eu vou retirando esse produto. Tô deixando aqui na tela pra vocês conhecerem um e-book super especial, que na verdade foi o primeiro produto digital que eu lancei, que é o meu e-book Como Cativar as Pessoas por Meio do Instagram. Atualmente, eu fiz uma renovação nele, né? Eu dei uma atualizada com dicas novas, atuais do Instagram, com uma nova repaginada, na verdade, né? E eu preparei ele com muito carinho pra todos os profissionais da área da estética, que buscam, tá, por cativar os clientes por meio dessa plataforma, dessa rede social tão maravilhosa que é o Instagram, tá bom? Com várias dicas, dou várias dicas que eu utilizo mesmo no meu dia a dia, no meu Instagram, que deram certo pra mim, que com certeza vão te ajudar. Com muita calma, muita cautela, a gente faz essa remoção da calda esfoliante, e aí a gente já parte pra máscara, gente. Mesma coisa, cheirinho igual, aquele cheiro incrível de mel. E essa máscara, ela é uma nanomáscara firmante e reparadora, tá bom? Percebam que ela tem uma coloração transparente, levemente amarelada, e olhem a mágica. Conforme a gente vai massajando, ela vai virar um creme, gente, e ela vai mudar a coloração, dando uma coloração ali pra pele, ficando essa máscara mais branquinha, tá bom? Porque ela tem essa tecnologia que modifica ali, né? Essa consistência dela, a coloração dela. E, ao ser aplicada, vai deixar a nossa pele com uma textura mais aveludada, mais suave, vai potencializar também a permeação dos ativos, porque vai hidratar profundamente a pele. Vai ter esse sensorial incrível de mel, que dá vontade de verdade de comer. Tem o Elixir Black Biome, o mesmo que eu expliquei pra vocês agora, da Cauta Esfoliante. Ela vai atuar principalmente reduzindo os sinais de envelhecimento, tá? Fazendo essa hidratação profunda, ela combate a flacidez também, melhorando ali a elasticidade da nossa pele. Vai reparar e hidratar principalmente peles secas, gente. Então, se você quer fazer um protocolo utilizando ela antes de uma limpeza de pele, numa pele madura, numa pele que tá mais desidratada, que precisa dessa hidratação, é uma dica, tá bom? E como ativo, que eu sei que vocês gostam de saber também, ela tem, né, o Black Biome, tem colágeno hidrolisado, tem extrato glicólico de aroeira também, tá? E ela vai tendo ali, criando essa textura maravilhosa, conforme a gente vai massageando. E aí, eu gosto de massagear bem, tá? Deixar ela bem branquinha. E o extrato glicólico de aroeira, gente, ele é um extrato que vai ajudar, ajudar principalmente pra peles que possuem alguma inflamação relacionada à acne, tá? A acne se borrer, enfim, tá? Então, tem ativos também, não somente pra flacidez, pra peles mais maduras, mas também pra melhorar, como eu falei, a flora da nossa pele, a microbiota, tá bom? Massageio, massageio, e massageio mais uma vez, enquanto eu vou deixando agir, eu vou aplicar nos lábios da minha cliente, a linha Sweet Lips. Primeiro, eu venho apenas com esfoliante labial, tá bom? Deixando aqui abaixo o meu cupom da Tulipia, tá bom? Pra vocês adquirirem aí no site. Toda vez que vocês comprarem algo no site da Tulipia, lembrem de mim, colocam lá meu cuponzinho. Mas, só ressaltando aqui, fazendo uma observação, o cupom, ele só é válido, gente, quando a gente não tá em produtos com promoção. No caso, esses que eu mostrei no vídeo, com exceção da linha Dermacus, tá bom? O resto da linha Favos, da linha Sweet Lips, que eu mostrei até aqui pra vocês, que estão em promoção nesse momento agora, de abril de 2023. Vocês não conseguem comprar com o meu cupom, tá? Já que eles já entram na promoção. Porém, se vocês querem comprar um outro produto que não tá na promoção, você pode inserir o cupom que aí ele vai ser aplicado apenas nos produtos que estão fora, tá bom? Bom, esse esfoliante labial, gente, ele vai ter uma abrasão ali que vai regenerar a pele dos lábios, né, deixando eles mais hidratados. Vai ter uma fragrância incrível e única de cereja. Não tá de comer também. Tem os óleos, tá, vegetais de jojoba, de coco e a manteiga de karité, que é super nutritiva, vai restaurar ali bem a pele, né, dos nossos lábios que também merecem um cuidado, deixando eles muito mais nutridos, né, melhorando, combatendo também o envelhecimento. É dermatologicamente testado também e esse blend de óleos naturais vai ter uma ação aí super hidratante pra pele dos nossos lábios, tá? E depois eu retiro com calma com algodão também umedecido em água. Todo o excesso aí da máscara e do esfoliante. Em seguida, eu apliquei um pouquinho do tônico da linha Life C, que é uma outra linha, gente, que eu amo o cheirinho. É um cheirinho único, lembra muito, é laranja, tá bom? Ele tem vitamina C, vai normalizar o pH, vai recuperar, né, a pele, deixando ela muito mais vissosa, saudável, tem ecinamida, tem vários antioxidantes presentes nessa linha e nesse tônico, tá? E aí eu vou fazendo essas manobras com os dedos, assim, tá bom? Dando leve batidinhas, massageando bem. Vocês percebem o quanto essa pele já tá mais vissosa? E ainda a gente nem finalizou? Olha o poder da cosmetologia, né? Pra a gente finalizar utilizando esse combo, esse kit da linha Favos, eu venho aplicando e já fazendo uma massagem com o serum anti-age de mel, tá bom? Que ele vai restaurar a barreira cutânea, vai reduzir os sinais de envelhecimento, vai regenerar a pele muito mais rápido porque tem fatores de crescimento, tem ácido hidrônico presente também, tem o Black Biome, como eu falei pra vocês, tem Panthenol, e gente, é indicado pra peles mistas, tá? Porque ele é um serum super levinho, ele seca super rápido, ao mesmo tempo que ele vai hidratar a sua pele, e a pele da cliente, no caso, conforme eu tô aplicando aqui com vocês, a gente massageia e ele seca e ele fica assim super gostoso na pele, porque tem também Oil Free, tá bom? É um produto pra você revitalizar a pele da sua cliente, vai reduzir os sinais de envelhecimento, combatendo também a flacidez, vai reparar e hidratar a pele, deixando ela muito mais elástica e com uma aparência muito mais bonita. E aí, pra potencializar esse momento de cuidado com a minha cliente, eu escolhi o massageador, tá? Que é esse rolinho de quartzo rosa, que ele tem pedras naturais mesmo de quartzo, tá? O quartzo rosa, ele é considerado a pedra do amor, então, ela tem ali uma sensação bem geladinha, que vai fazer uma massagem, vai contribuir facilitando as permeações desses ativos, tá? Deixando a aparência da pele muito mais bonita, contribuindo com a circulação também, e de forma bem suave, com uma musiquinha relaxante no fundo, a minha cliente vai relaxando, vai curtindo ali o momento dela e enquanto, na verdade, aqui já secou o sérum da Favos que eu mostrei pra vocês, tá? Mas enquanto vai secando, eu faço essa massagem pra gente aproveitar bem pra pele ir absorvendo todo esses ativos, tá bom? Que a gente aplicou na pele dela e vai fazendo essa massagem pra ela ter esse momento de bem-estar super gostoso e relaxar também. Isso já é um diferencial, gente, todo acessório que você traz nos seus atendimentos, uma música diferente, relaxante, um produto que tenha um aroma gostoso, uma sensação gostosa que causa na pele, enfim, tudo isso são sensações que marcam a vida dos nossos clientes. E pra deixar os lábios dela ainda mais bonitos e hidratados também, eu finalizei com o gloss de cereja também que deixa os lábios com essa cor levemente avermelhada, fica lindo, super hidratados, super nutridos, ele tem ali como ingrediente, tá bom? a questão também olfativa de cereja, gente, que é uma delícia, vai ter de ativo ácido hialurônico, DMAI, que é antioxidante e firmante, fatores de crescimento, óleo de amêndoas doce, o Dragon's Blood e, gente, sério, olha isso, olha o resultado dessa pele, eu fiquei super feliz, espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouquinho aqui comigo e fiquem com Deus, até a próxima! Tchau!